e a onda quebrando na pedra que ver que barulheira cuidado aí pessoal vamos tomar banho aí olha lá que soco né onde onde bateu não dá para ver parece que é de mesmo o cara potente a força em o óbvio bora ao sol surgiu o sol na hora de ir embora mais uma pancada última pancada do dia o que é o óbvio o óbvio o óbvio o óbvio o óbvio o óbvio Obrigado.